Música Nós precisamos mostrar a vários cantos do mundo Uma cultura diferente sim, mas tão brasileira quanto todas as outras Já é o quarto ano que eu consegui ir fazer uma turnê na Europa Já fui para a China, já andei pela América Latina A geografia do estado, ela modifica muito também a forma de exteriorizar esse gaúcho Tento fazer com que a música que eu faço tenha diálogo com a música do mundo Que se torne uma música universal Ir além das suas fronteiras, trazendo a sua característica musical A forma que eu tenho de expressar o orgulho que eu tenho do lugar onde eu nasci É através da minha música